Nós temos uma mídia completamente comprometida com determinado projeto. E aí a mídia produz essa insegurança, essa descrença. É impressionante. Você conhece o manchetômetro? Conheço. É bárbaro aquilo, né? Porque a gente vê pelo manchetômetro que você tem uma produção para que determinados grupos empresariais, em especial da mídia, possam ter poder na sociedade, poder político na sociedade, além do poder econômico que eles têm, eles vão produzindo uma descrença, uma desqualificação na política. As pesquisas com juventude que perguntam aos jovens, se você tiver um problema, quem você procura, em quem você confia, os jovens dão lá 15 coisas, a família, os parentes, os amigos, a professora, o terapeuta, o médico, o vizinho, vai, o padre da igreja, o pastor, né? A última coisa é um político. Então, houve uma construção. Hoje, se você pergunta, entra num táxi, se você conversa com uma pessoa, o porteiro do seu prédio, a juventude que está na escola, eles falam assim, não, político é tudo ladrão. E aí E aí E aí E aí E aí